Você já imaginou viver num mundo onde ninguém sabia que horas eram? Sem relógio, sem alarme, sem celular, apenas o céu. E a sombra, um relógio de sol, com mais de 2.800 anos. Foi exatamente isso que descobrimos. No meio de uma antiga ruína no deserto do Egito, mas no centro, havia uma pequena haste de pedra erguida. E ao redor dela, marcas esculpidas em ângulos perfeitos. Porque alguém um dia parou para observar como a sombra se movia no chão. E foram as primeiras tentativas humanas de capturar algo que ninguém podia tocar. O tempo. Estávamos ali para estudar tempos. Mas o que encontramos? Foi algo muito mais curioso. Parecia só uma pedra redonda, rachada pelo tempo? Era um relógio. A sombra da haste caiu exatamente sobre uma das marcas. Eles viviam com um tempo instável, impreciso, muitas vezes invisível. Nós ainda somos capazes de confiar no ritmo natural das coisas? E mesmo assim conseguiam organizar plantios, cerimônias, trabalhos, porque eles confiavam no céu. A primeira coisa que pensamos foi como alguém conseguia medir o tempo, usando apenas uma sombra? Mas quando o sol bateu, a mágica aconteceu. Naquele momento, entendi que os antigos não eram apenas observadores do céu. Eles o dominavam. Eles transformaram isso num sistema. Eles mediam as horas, sem engrenagens, só com luz e pedra. Os primeiros relógios de sol começaram a surgir, por volta de 800 a.C., principalmente na Babilônia e no Egito. Esses povos perceberam que a sombra de um objeto mudava de posição ao longo do dia. E com paciência, estudo e repetição, o tempo simplesmente desaparecia. E pensar que tudo isso começou ali. Mas havia um detalhe que nos deixou em silêncio. Aquele relógio só funcionava enquanto o sol estivesse visível. Se chovesse, nublasse ou fosse noite. Foi aí que eu percebi o quanto a nossa noção de tempo hoje é um luxo. E isso me fez pensar. Será que mesmo com toda a tecnologia de hoje, aquele simples círculo de pedra, me ensinou mais do que qualquer relógio moderno? Ele me mostrou que, desde o começo, a humanidade tentou domar o tempo. E tudo começou com uma sombra no chão. E o desejo de entender o que vinha depois. E o desejo de entender o que vinha depois.